Olá motocas, olha aí a surpresa, lançamento do ano, a moto chega de surpresa senhoras e senhores, nova CB150X, lançamento lá na Indonésia, ninguém falou nada, não teve teaser, não teve spoiler e de repente lançaram uma moto. Lembra um pouquinho a CB200X, mas uma moto bem compacta, moto montada na base da CB150R e temos aí mais uma aventureira na baixa cilindrada e uma configuração galera praticamente de moto 190, vou te contar tudo a partir de agora. Olha que bonitinha ficou a nova CB150X modelo 2022, ela vem com as rodas de liga, freio no formato margarida, suspensão invertida da Showa, bengala dourada, suspensão inclusive com 37mm de diâmetro. Aí nós temos aqui um grafismo semelhante, a nova XRE300, cinza com dourado, mas acima o farol lembra um pouquinho a CB190X, lembra um pouquinho a CB200X, temos também uma bolha no porte legal, mas embaixo proteção bem generosa para o motor, protege tudo galera, nada exposto nessa moto. O escapamento fica dando sopa embaixo da moto, então é um lance que eu não curto muito para esse tipo de moto, para esse tipo de proposta, mas nós temos aqui o fluxo projetado para cima, então até meia roda você pode passar em alagamento, riacho sem problema, não dá para jogar a moto dentro do rio com vontade, mas nem é a proposta da moto né. Temos aí uma aventureira urbana, para pequenos trechos de estradas ruins, se é que podemos dizer dessa forma. O suporte da placa está bem longo, mas ajuda na proteção contra a sujeira, principalmente para a galera que vem atrás, e até mesmo para o Garupa, é uma moto que não veio com anti-spray, e mais acima o banco em peça única em dois níveis. A alcinha do Garupa ficou bem singela, e é uma moto com iluminação toda em LED. Bora dar uma olhada também no painel da moto, o painel é semelhante a CB150R, painel zoom digital, indicador de marcha, amplo campo de visão, está tudo por ali. Uma excelente moto para o dia a dia, com essa pegada mais aventureira, com uma distância em relação ao solo bacana, moto que dá até para você pegar aquela estradinha de chão no final de semana, ou até mesmo para você que mora em locais mais afastados, e que depende de uma moto com uma proposta um pouquinho mais agressiva né. É aquela famosa moto trail crossover, provavelmente não veremos essa moto no Brasil, pelo menos nem tão cedo né gente, já que as motos lançadas lá na Indonésia, elas não aparecem por aqui. Mas seria dispensar né, seria um presentão para os brasileiros. Agora a moto trail, moto street, o seguro é fundamental, com a parceria Belmotoca e Suhai eu tenho um descontão para você inscrito. É só clicar no link da descrição, fazer a sua cotação online, e se você contratar o seu seguro, o seu seguro Suhai, você ganha descontão com a parceria Belmotoca. Fala com o André Amassato, meu corretor, garanta a sua. Bora falar um pouquinho então da parte técnica da nova CB150X, modelo 2022. A Honda não informou aqui os valores desse motor, mas eu vou te passar uma base da CB150R. Então, nós temos aqui um motor DOHC com arrefecimento líquido, são 149,1 cm³ de cilindrada, injeção eletrônica, taxa de compressão de 11,3 por 1, câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante. Então, é uma configuração muito bacana. E quando a gente olha para a configuração da CB150R, a gente tem aqui uma potência de 16,5 cavalos de potência, a 9.000 rpm, e o torque de 1,4 kgfm, a 7.000 rpm. Então, gente, praticamente aí potência de 190. Essa moto é muito moderna, é uma moto muito bacana, vem ainda com ABS. Em relação ao solo, são 181 mm, uma moto que é até mais alta do que a CB200X, e ela tem altura do assento bacana para a galera de médio porte, apenas 805 mm de altura. As rodas têm 17 polegadas, e o tanque com 12 litros, poderia ser um pouquinho maior, né? O entre-eixos ficou com 1.315 mm, e é uma moto que pesa 139 kg. Pneu dianteiro 18017, na traseira 1307017, uma moto na medida, para rodar no dia-a-dia, para aquele passeiozinho na estrada de terra bem de leve. Mas eu curti, viu? Gostei da proposta, gostei da ideia, que vai ganhar aqui os meus dois dedinhos para cima. E você curtiu, gostou? Pode comentar à vontade, deixar aí sua opinião. Achei que ficou bem acertada essa moto, posição bem confortável para pilotagem, não poderia ser de outra forma, né? Guidãozinho mais alto, é isso. Nova CB150X, chegando de surpresa lá na Indonésia. Oferecimento da Academia do Mecânico Faça Você Mesmo, a manutenção da sua moto, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Por aqui, segue o jogo, segue a missão, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill! Galera, beijo grande, beijo grande, beijo grande, beijo grande. Galera, beijo grande, beijo grande, beijo grande. Galera, beijo grande, beijo grande, beijo grande, beijo grande. Galera, beijo grande, 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 beijo